Jornal da Manhã 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 Esse cara é sério, só ele que não vê Acho que ele gosta dela, mesmo pra valer Ele vai pro shopping com ela passear Ele dá dinheiro pra ela gastar E até na festa, onde ele está Ela olha pra outro e começa a piscar Mas a galera da festa, tá doidinha pra contar Levanta a mão pra cima e bate palmas sem parar Olha o chifudo, olha o chifudo Essa menina dá pra todo mundo Olha o chifudo, olha o chifudo Ela dá pra todo mundo J.S. Galá, só pra vantar, tá doidinha pra você Ô, pequenos rapinhos Mais sucesso É o vivo da galera Ô, Fernandes Vem, regra Gilar do C10 Esse nome tem sucesso Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Não dá pra mim, não dá pra dar, não tem perdão Se eu errei, você errou mais do que eu Falei por mim, falei por ti, falei por nós Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu A minha mente é super quente, mas você não entendeu Sou cão de raça no estado, que faz de tudo, meu bem Mas às vezes é mal tomado, que não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Vai, quebra, reveste Vai Música Música Gilardo Cedes, o mural de Marco Gilardo Cedes, o mural de Marco Valeu pelo carame de todos Tá certo? Falou gente, tchau Música Esse aqui só vai dançar quando termina a festa Oh, coitado Música Prefeitura Municipal do Serubino, Natal Alô, doutor Vieira Nosso prefeito Música 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 Eu vou mostrar pra você Música Como se dança Eu vou mostrar pra você Como se dança um baião Dança bonita e gostosa Dança do meu sertão Gira bem lá dentro de pança Gira que nem no pião Diga garota cheirosa Boiladaça no salão Num vai e bem da vida Quero ver você mexer Diga garota bonita Diga que eu quero ver Num vai e bem da vida Quero ver você mexer Diga garota bonita Diga que eu quero ver Num vai e bem da vida Quero ver você mexer Diga garota bonita Diga que eu quero ver Num vai e bem da vida Quero ver você mexer Diga garota bonita Diga que eu quero ver Vai! Ei! Olha aqui bebê! Ô paixão! Perdeu a namora Morador O cara de Orobó Perdeu a namorada Perdeu a namorada Celar do CDS Gravando com exclusividade Cheia de mania Toda alegosa Menina bonita Sabe o que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu vim com você saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajuda a segurar Essa barca gosta de você Então me ajuda a segurar Essa barca gosta de você Então me ajuda a segurar Essa barca gosta de você Toda nós Essa barca gosta de você Digi-di-di-di-di-di-e Digi-di-di-di-di-di-ие Digi-di-di-di-di-di-di-oe Cheia de mania Toda degosa Menina bonita Sabe o que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajuda a segurar Essa barca gosta de você Então me ajuda a segurar Essa barca gosta de você Trilha 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 Prefeitura Municipal Gilar dos CDs, o Moral de Marco O José, seu agente Aventação favorita A nossa, Zé Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar O chão não me dá prazer Dá-lhe o fim de vencer e se abraçar Gosto de te ver É tudo de mim Nosso amor começa e não tem fim É um toque que me faz bater O bebê de querer não faz parar Depois do coração bater Meu Deus é segura e vem Só pra te amar Gosto de fazer Você feliz Nosso amor é flor E tem aí É ao vivo pra galá Toda vez que você vem me ver De pra vontade de parar No tempo Esse tempo que não cansa de passar Eu preciso que não tenha um amor Quanto mais, mais, mais Eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é corpo pra te amar Pra te amar Todo tempo é corpo pra te amar Pra te amar Todo tempo é corpo pra te amar Trazão, 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 trazão Trazão, trazão, trazão Oh! J.S. Cava porra da GILAR DO CEDES, O MOREL DE MARCO 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 GILAR DO CEDES O MOREL DE MARCO GILAR DO CEDES GILAR DO CEDES, O MOREL DE MARCO GILAR DO CEDES, O MOREL DE MARCO GILAR DO CEDES GILAR DO CEDES GILAR DO CEDES GILAR DO CEDES, O MOREL DE MARCO GILAR DO CEDES, O MOREL DE MARCO GILAR DO CEDES, O MOREL DE MARCO GILAR DO CEDES 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 Remesse, remesse, remesse Ô menino, sabe, não fez? Diretamente em um museu para todo o Brasil, assim, fez? Ô pai, não me gostaram E mais sucesso ao vivo pra você, Hernani E vai descendo até no chão Fazendo necunheco, necunheco no salão E vai descendo até o chão Fazendo necunheco, necunheco no salão E vai descendo até no chão Fazendo necunheco, mas cuidado com o conhão E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão Fazendo necunheco, mas cuidado com o hernão É, foi É o que, rapaz? De lá que se vê, tô ouvindo só as melhores Cadê a sua irmã? Toga ela Cadê a sua irmã? Toga ela Balança morena Balança loura Quero ver você dançar Simbora Vai pra esquerda Vai pra direita Levanta a poeira Que essa dança é porrida Olha aqui Vai pra esquerda Vai pra direita Levanta a poeira Que essa dança é porrida E vai descendo até no chão Vai descendo até no chão Fazendo necunheco, necunheco no salão E vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Fazendo necunheco, necunheco no salão Vai, remexe, remexe Calma isso Precisa do serviço, balão Balança morena Balança loura Quero ver você dançar A docinha da vassoura Balança morena Balança loura Quero ver você dançar A docinha da vassoura Olha aqui Vai pra esquerda Vai pra direita Levanta a poeira Que essa dança é porrida Olha aqui Vai pra esquerda Vai pra direita Levanta a poeira Que essa dança é porrida E vai descendo até no chão Vai descendo até no chão Fazendo necunheco, necunheco no salão E vai descendo até o chão Fazendo necunheco, necunheco no salão Vai! Eita! É uma tataruga ninja Ao vivo, pês Beleza Zilar do CDS Vai sair, ô Voltou? Isso a você? Você olhou? Nem ligou Vai É um novo repertório na torce clara Daqui a pouco a gente repete pra galera Todo tempo quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu menzinho numa sala de rebô Faz todo tempo quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu menzinho numa sala de rebô Todo tempo quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu menzinho Zilar do CDS Faz todo tempo quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu menzinho numa sala de rebô Tô comigo 35 a noite de amanhã Amanhã eu sei a mundo que eu vou separação Pai lá viver, tá lá nos anjos E nossa boca é demais Com muitas tais que não dão Todo tempo que eu véu pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho É numa sala de revoco Passou do tempo, quando eu véu pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco Todo tempo, quando eu véu pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco Passou do tempo, quando eu véu pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho No bastão da de regou Enquanto o fôlego tá fudendo Tá gemendo, vou traçando e vou me vendo Que eu sou pra terra não sou E ninguém nota que eu tô lhe conversando E nosso amor vai aumentando Pra que coisa mais melhor Todo tempo pra te ver pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho Mas todo tempo pra te ver pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho No bastão da de regou Todo tempo pra te ver pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho É numa sala pra te ver pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho No bastão da de regou